Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de ceratossauro com uma família, tá eu e outro cara aqui na verdade. A gente tá esperando chegar a fêmea, tem ainda alguns ceratossauros espalhados aqui nessa ilha, então a gente tá meio que se reunindo aqui. Por enquanto tá eu e o cara aqui, pode ser que não chegue ninguém, pode ser que a metade seja morta no meio do caminho, sei lá, mas a gente vai ficar aqui aguardando por enquanto. Estamos aqui já com o alimento que a gente caçou aqui, um pequeno Rex, como vocês podem ver aqui um filhotinho que tava perdido e a gente caçou. E também pra cá tem uma família de Acro, eles estão meio que defendendo o território, tem uma família também de Uta Raptors, que tá lá aliás tentando caçar aquele chante parece. E tem um espinossauro nesse laguinho, então a gente vai ter que cuidar muito né, muito mesmo porque tem vários perigos ao redor aqui. Vou me alimentar só pra ficar 100%. Aqui tem uma carcaça pequena, eu podia comer aquela do Rex ali, mas eu vou pegar isso aqui ó. Vamos alimentar. Ó lá tá a família de Uta ó, estão muito pra cá. E é vários ainda, tipo, são vários mesmo. Muitos mesmo. Vou ameaçar aqui. Só pra eles se ligarem. Pra eles saírem do nosso território. Ó, tô ameaçando. Dá uma mordida aqui ó. Isso, vamos pra lá. Olha quantos galera, olha quantos. Tão ameaçando. Tão ameaçando de volta. Eu vou ameaçar de volta aqui então também. Isso aí ó, vamos pra lá. Aí ó, vamos pra lá. Isso. Mas credo, ó o outro Cerato já tá ameaçando também. É briga de gangue. Basicamente. E tem alguns Piscitacos e Orodromeus aqui também espalhados. Mas como você sabe, eles são NPCs né. Eles ficam andando por aí. Perambulando. Só pra dar mais vida ao ambiente. Bem divertido. Bom, e voltando aqui a gameplay. Tem ali um acro já. Ah, e agora tem uma família de sucumimos ali na água. Além do espinossauro. Interessante. Bem interessante. A gente vai ter que se cuidar mais agora. Mas a gente ainda tem a nossa carcaça aqui do Rex. Filhotinho. Então dá pra sobreviver né. A gente não precisa caçar por enquanto. Vou deitar aqui agora. Só pra ficar de boa. Ficar deitado aqui aguardando. Ver se vai vir alguns companheiros a mais aqui. Olha aquele Orodromeu ali ó, pequenininho. Olha, ele vai correr de mim ó. Olha aquele correndo. Vou ameaçar ele ó. Isso, corre. Que alcançaria bem fácil. Vou voltar então. Eu tenho que ir tomar água. Só que eu tenho que cuidar daquele espino ali. Meu parceiro tá ali. Embaixo da árvore deitado. Tá, vou indo lá. Ele tá ali ainda. Vou aqui tomar água. Vou ficar olhando pro lado. Porque tem né. Um espinossauro e uma família de sucumimos. Lá do outro lado tá o espino lá. Tá sentadão ó. De boa. Paradão. E aqui tá a família de sucumimos junto com os sacros. Ih, eu acho que os sacros vão pegar aquele... É um halo aquilo? O que é aquilo lá? Vamos atravessar aqui, peraí. Parece um giga. Eu não posso me aproximar muito. Ó, o espino já se levantou lá. Vou dar uma ameaçadinha de lá. Até tem um baryonyx ali, ó. Vou dar uma ameaçadinha. Tá, beleza. Vamos pra cá. Vamos voltar. Tem um xantung ali. Dois xantungos. Tem dois xantungos. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Vou deixar eles brincando lá. Senão vai sobrar pra gente. Ó que o Orodromeus passando. Vamos voltar e sentar aqui. Fica aqui deitado, né? Ué, cadê o outro Serato? O outro Serato sumiu. Me deixou. Caraca. Desapareceu mesmo o Serato? Tinha um aqui do meu lado. Acho que ele foi embora e me deixou. Agora só tá eu sozinho. E o espinossauro tá vindo na nossa direção. Eita, nossa. Vou ameaçar. Ó o espino. Caraca. Ele tá vindo mesmo. Tá gritando mesmo. Ah, não. Vai tomar minha carcaça. Eu não tenho o que fazer. Ah, não. Não, eu já saí. Eu já saí, já saí, já saí. Caraca, eu já saí. Para. Não. Caraca. Quatro, quatro. Tem carcaça ali, cara. Tem carcaça. Não, não. Nossa. Corre pro mato. Corre pro mato. Dizia de tudo. Socorro. Tem um. Socorro. Socorro. Tem um espino atrás de mim. Eu não quero olhar pra trás. Socorro, Marcos. Alguém me salva. Alguém me salva. O que que eu fiz? Eu melhor corri, já corri, ó. Já me afastei. Caraca, tô travando muito. Já me afastei, já me afastei. Acabou minha estamina agora. Aí, ele desistiu. Ele desistiu. Nossa. Na hora que acabou a minha estamina, ele desistiu de me perseguir. Sério. Caraca, velho. Que sorte. É, ele gastou toda a estamina dele pra correr atrás de mim, né? Isso é fato. Por que que ele correu? Sei lá. Será que é porque eu ameacei ele e aí ele quis dar uma de bonzão? Sei lá. Agora eu tenho que cuidar os outros aqui. Calma, Xantungas. Calma, Xantungas. Mandei amizade pros Xantungas pra eles verem que eu não tô agressivo. Ó, os Acros em posição de bote. Esses Acros aí, eles são meio que amigáveis. Mas, claro. Respeitando o realismo, né? Mas eles são meio que amigáveis, assim. Eles não atacam a gente. Tipo, eles só tão defendendo ali e tal. Aí, se eles tão com fome, eles caçam. Ficam na deles. Olha, eles tão tudo em posição de bote. Será que eles vão pegar o espino? Pode ser que sim, né? Eu vou pegar e comer aqui, ó. Eu acho que metade da minha família... Eu acho que todo mundo morreu, na verdade. Pra vir aqui. Tinha uns outros Ceratos, só que eles sumiram também. Só tá eu agora. Solitário. Sozinho aqui no mundo. Pelo menos ficou a carcaça de Rex aqui. O nosso amigo retornou aqui, ó. Tá embaixo da árvore. Pro outro lado aqui, o Espinossauro tá sentado na água ali. Descansando. E tem os Acros do outro lado lá, né? Seja lá o que eles tão fazendo. Vou ficar aqui com o meu amigo de boa. Vamos dar uma amizade pra ele aqui? E aí? Tá acordado? Aí, ó. Aí, ó. Ele voltou. Beleza. Ainda tá aqui a carcaça do Rex. Então tá de boa por enquanto. Qualquer coisa, se vier alguns dinossauros agressivos pra cima da gente... A gente pode fugir e deixar a carcaça, né? Tem isso. O outro ali tá comendo agora. Ah, eu não preciso comer. Vou ficar tranquilo. Do outro lado tem um Giga Filhote. Eu sabia que era um Giga Filhote. Vamos dar uma passeada? Vamos dar uma passeada pra cá. Oi, aí, beleza. Ó! Oi, ó! Aí, ó! Aê, uma fêmea! Não, não tá caindo, não tá caindo. A gente tem comida. Caraca, tá louca a fêmea. Atacar ele, se não a gente tem comida. Não, ataca o Maia! Não! Vai pegar o Maia. Vai pegar o Maia. A gente tem comida aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. A gente tem comida. Aí, ó! Agora temos uma fêmea aqui junto com nós. Pronto, o nosso grupo está quase completo. Falta mais alguns integrantes. A gente foi corrido por um espino. E agora chegou aqui outro ceratossauro. Fêmea. Coitado do Maia, né? Foi corrido. Por esse ceratossauro. Vamos ameaçar ele. Ó! Ameaçando a gente. Ah, vai quebrar a perna? Quebra a perna aqui, então. Quebra a perna, hein. O cara está ameaçando a gente, velho. Isso, vai para lá. Isso, corre Maia, corre. O Maia está zoando a gente, né? Querendo quebrar a perna. Azar, quem ele acha que é? Isso, vai para lá. E ele está os acros. Indo na nossa direção. Tá, vamos deixar a carcaça para ele. Tem o que fazer. Cadê vocês? Relaxa. Três contra três. Sendo que os acros são mais fortes. Não dá. Ou eles vão pegar o... Ah, eles vão pegar o Maia lá. Ou não. Opa, eu ouvi a Lossauro. Por que eles estão cercando a gente? Tem comida aqui, velho. Não precisa pegar a nossa. Ih, rapá. Ih, rapá. Eles querem lutar. Vamos lutar, então. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Deus do silêncio. Me deixaram para trás? Vocês me deixaram para trás? Nossa, que família, hein? Beleza, a gente foi expulso, então. Vamos sair. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido, por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de deixar o seu likezão aí. Também se inscrever no canal. E, principalmente, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, me siga aí nas redes sociais. Facebook e Instagram. Até mais e tchau!